Como se compõe uma obra-prima? Uma base vibrante é instrumental. Depois, junta-se uma fatia de intensidade e, para acabar com nota alta, algo fresco, com um toque português. E aqui está, o novo maestro com presunto e molho de queijo da ilha. Um recital de sabor? Há sempre um Mac.